e bom dia pessoal do youtube tudo bem só mais uma box que chegou aqui para mim acaba de chegar uma box pra mim top tá você já conhece aí mas aqui é original meu tá pessoal que é a Tanik tá é a Tanik aqui mostra tá pessoal 2GB de memória real tá eu pedi eu pedi lá na quando eu comprei eu pedi isso aqui 2GB tá ó você segue de memória as que vem aí pessoal é meio falsificada tá vem com 1GB só essa aqui é original vem 2GB ó tá é 5G então wi-fi dela 2.4 5G tá pelo menos esse de armazenamento é mais rápido que essa que vem de São Paulo tá importado aí pessoal 2GB então é uma Tanik rápida né beleza então aí vou eu vou tá baixar o aplicativo nela aí né wide64 para ver qual é a essa configuração real dela mesmo tá pessoal vamos abrir ela aqui pela vez vamos abrir ela e tem a caixa é uma caixa original tá a própria fabrica dela é pessoal caixa original não vem estampado nada tá é a Tanik e-mail ó você vê que não vem estampado nada né falsificada ó tá vendo o próprio material próprio material que mostra a mesma coisa tá pessoal 2GB de memória tá vendo exercício de armazenamento 2.4 de wi-fi 5G beleza e que é bem original fechadinha ó tá é bem original mesmo aqui vem HDMI tá pessoal aqui vem HDMI tá pessoal HDMI AV né para televisão tubo entrada de rede entrada de energia beleza que é coisa de som né pessoal entrada de som aqui é cartão de memória vem aqui ó tá vendo duas entrada tá USB USB que vem aqui ó diferenciada de cor diferente ó ó então bem top né bem tática tá pessoal vamos lá né vamos configurar ela deixa eu ver se vem aqui dentro aqui agora TX9 controle esse ó vem com o número ATX9 não vem tá bom interessante isso aqui ó interessante vai colocar o número ação é o número ATX9 não vem e é o controle diferenciado tá pessoal controle diferenciado o cabelo de mim é capaz de mim igual os outros né só o link tá descrição que quer comprar aí tá preço de fornecedor tá pessoal é o preço de fornecedor é o preço de fornecedor mesmo assim a fonte aqui você quer vai operar aí dela E tá dizendo, pessoal 2 amperes 10 E é mais reforçado aqui, tá? 5 volts, tá? 2 amperes Na mesma coisa das outras 5 volts e 2 amperes Tá, pessoal? 5 volts e 2 amperes Na mesma das outras Tem umas que vem com 1 por 12, né? Então vamos Já tenho lá Já vou deixar essa aqui pra coleção já, né? Pra coleção minha Vou tirar aqui, né? Então vou passar o vídeo Vou passar o vídeo aí E vamos para a configuração dela, beleza? Olá, pessoal Acabei de instalar ela aí Acabei de instalar ela, tá? Acabei de instalar Essa TANIC, tá, pessoal? A TANIC Beleza? É a TANIC Bora ver qual é a configuração dela, tá? Bora ver qual é a configuração dela O CPU dela O CPU Aqui eu baixei o Aurelho Aurelho da 64, tá, pessoal? Eles mostram a configuração real Já mostra aqui, ó Cortex A35, tá? Arma lógica, tá, pessoal? 4 núcleos, né? 4 núcleos de arma lógica 4 bit Tá? Arma lógica aí, ó É uma arma lógica Então Vamos ver o display dela Então é um Passador bom da arma lógica, tá, pessoal? 4 bit 4 núcleos Vamos ver o display dela O display Opa Vamos ver o display dela Resolução, né? Boa resolução, tá? Network Wi-Fi Vamos ver o Android dele O Android, tá, pessoal? O Android Versão Android O Android real, pessoal Android 11, tá vendo? Vocês estão vendo aqui a câmera É o Android 11, tá vendo? Primeiro 10 da 21, tá vendo? É uma box modificada É uma box nova, tá? 10 da 21, tá, pessoal? Android 11 Serviço E só isso mesmo que já veio, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui O ponto de memória Opa Opa Tidou Então, ó O sistema dele, pessoal Aqui, ó O ponto de memória vem 2 GB de RAM É real Tá vendo? É real 11,3 Dividido, né? 970 MB 970 MB 10 MB Com par de memória, né? Então, é real, tá, pessoal? 21 de armazenamento 11 23 de armazenamento 28 de armazenamento, tá? 28, 27 Então, a memória é real A memória aí, tá? Só dá um esquema Aqui, 1178, tá, pessoal? De livre, né? Espaço Até 11 de armazenamento Beleza? Então, é mais complicado Vou botar aqui o meu leve, tá, pessoal? Vou botar jogos aí Vai pesar, beleza? Então, é, 2 GB de armazenamento É real Não é mentira da missão Você tá vendo aqui, ó Beleza? Vamos lá agora Para o sistema dele, né? Sistema Unbox original O link tá na descrição Então, o sistema dele aqui, ó Alice, o X, tá? É igual a do X9, tá, pessoal? Mas é É mais rápido, 2 GB Essas que Essas TV box aí Você precisa ver É 1 GB custa, tá? Igual a TV Olha É bem mais rápida Flexível, ó Que vem com Eu baixei, né? Google Filibrow Galeria TV Center Setting Tá? Youtube, tá? Pessoal Vamos mexer no aplicativo aqui Para não dar diretorais Você vê É diferente, tá? Tudo que coisa é diferente Na imagem, né? Mais atualizada, né? 2021, tá, pessoal? Eu vou dar uma aqui, ó Com o nome Tem Bluetooth, tá? Pessoal Tem Bluetooth, tá? Tem Bluetooth, é lá O horário está errado Você Configuraram aqui A configuração Você abrir ela Configuração Configuração aqui, pessoal Remote Ela está em inglês, tá? Pô, tem o Bluetooth dela Interessante, pessoal Tem Bluetooth, tá? Tem Bluetooth Linguagem aqui, tá? Vamos botar a linguagem Está em inglês, ela Pessoal, link na descrição Muito flexível, tá? Rápida Controle bem original Controle, pessoal Bem compacto, tá? Uma box boa Date hora, né? Date hora Você vai pôr Tomate, tá certo? Aqui você vai pôr São Paulo, né? A média de São Paulo É o padrão de Brasília São Paulo, tá? O padrão de Brasília Aqui, ó O padrão da padrão de Brasília Beleza? Sobre Bora ver o sistema daqui W2, né? São sistemas Versão original T8 É 11 mesmo Quando a versão É a parte com a outra É a original, tá, pessoal? Bud Ó Modelo W2, tá? A box aí É nova, né, pessoal? 2021, beleza? Está configurado 12 nova ali O horário, tá? Tem Bluetooth, tá, pessoal? Interessante Isso que é o bom Vem com o Bluetooth Deixa eu ver aqui Aqui, ó Vem com o Bluetooth Controle remoto de acessórios Aqui é o Bluetooth, ó Bluetooth Ó Já procurando, tá, pessoal? Interessante Pessoal, pode comprar O link está na descrição, tá, pessoal? O link está na descrição Vem com o Bluetooth, tá? Vamos saber disso Um que o bom aí Flexível, tá? Então é isso aí Essa é a TANIC, né? A TANIC Que é a TX9, né? Beleza, pessoal? Essa aqui, ó É a TANIC Vem com o horário, tá, pessoal? Tem horário, ó Ó Aqui é o mesmo box, tá, pessoal? Que é a X Tem que ver na X Plus Deixa eu entrar em contato comigo, né? Mandar umas aí Pessoal, que são direto do fornecedor Demora o máximo que iria, tá? São box do fornecedor aí, beleza? Mandar um diretamente pro fornecedor Então é isso aí, pessoal? Se inscreve no canal O link está na descrição Aí é o que nós só apresentou, né? Duração TANIC Então é a box original A melhor do mercado até agora Que eu já vi, tá? É a melhor A praticidade, só Muito bom de trabalhar Olha, ó Colete certinho Com o sensor do controle, tá? Então é isso aí Se inscreve no canal Dá essa força aí, tá? O link da box está na descrição Vem direto do fornecedor Preço de fábrica, tá, pessoal? Beleza? Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Obrigado Vem direto aí Reconstruir Obrigado.